Agora é hora de lelar aqui do Tarumã e aqui você tem a possibilidade de fechar um excelente negócio no zero quilômetro e também o departamento de seminovos, porque as condições são diferenciadas, né Daniel? É isso aí, Karina. E olha só, pessoal, não é só o preço do veículo. Inclusive, nós temos taxas subsidiadas para a linha 206. Começando, pessoal, olha só. 1.6 Alure 2008, R$ 20.500. Outro carro impecável, pessoal, C4 GLX 2.0 2010 com ar-condicionado, direção, vidros, travas, airbags e ABS e couro, pessoal. Preço desse carro, R$ 36.900. E novíssimo, hein? Impecável esse carro lindo. Outro carro impecável, Kia Sportage LX 3.0 2009. Quer saber o preço, Karina? Eu quero, me conte. R$ 44.900. Muito bom. Estas e outras oportunidades você encontra aqui na Lelac do Tarumã, pessoal. Endereço certinho daqui, Daniel. O nosso endereço fica aqui na Vitor Ferreira do Amaral, bem próximo ao trevo do Tarumã. Telefone também? O nosso telefone é 3091-3000. Lelac, seminovos para você. Venha comprar o seu. Quanto tempo deu? Sim, nós. Tchau.